E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre um filme muito especial que eu vi ontem, de 1934, que é O Gato Preto. É um filme muito show que se passa na Áustria e é aquela história, né? É um casal jovem que tá viajando e então eles encontram um doutor estranho, assim, no trem. E o nome do doutor é Vitos e um sobrenome muito estranho e os jovens são o Peter e a Joanne. Então, eles vão caminhando ali no trem, vão conversando e o doutor fala pra eles que ele perdeu a amada dele, porque ele ficou 15 anos separado dela e teve a guerra também, que esse filme é 1934, né? Então, deve ser a primeira guerra. Então, ele vai contando a história triste dele. E aí, eles acabam sofrendo um acidente no meio do caminho e eles têm que ir pra algum lugar, porque é no meio da noite. E acabam indo pra uma casa muito bizarra no amigo do doutor Vitos. Então, eles vão pra casa desse maravilhoso arquiteto, mas muito bizarro. E o que o Vitos não sabe é que ele tá lá com a esposa dele e com a filha, porque o cara, ele participa de uns cultos satânicos. Então, ele deixou como se fosse um mumificado a mulher dele, porque ele ficou com pena da beleza dela e queria cultivar. E isso o Vitos descobre ao longo do filme e fica muito, muito de cara com ele, né? Como assim? O que que tu fez com a minha mulher aqui? E o que ele não sabe é que ele casou com a filha dele e ele pensa que a filha tá morta. Então, a filha tem lá pelos seus 15, 16 anos e casou com esse senhor muito bizarro. Então, isso tudo se passa também, o gato preto do filme, é porque o Vitos tem uma fobia muito grande com gatos pretos. Que toda hora que aparece um na casa, ele joga uma coisa ou dá um faniquito nele. Enfim, o que acontece é que como a Joanna é uma moça muito bonita e esse tal arquiteto bizarro gosta de moças bonitas, ele pensa, hum, não vou deixar ela sair daqui, vou fazer como eu fiz com a mulher do Vitos. E aí que começa a trama bizarra, assim, porque o Peter não tá entendendo o que que tá acontecendo, mas o Vitos tá e ele acaba desafiando ele pra um torneio de xadrez pra descobrir. Se eu ganhar, eu posso deixar eles irem embora, eu vou embora também, se não, tu pode ficar com eles, né? Então, não vou contar o que acontece, mas é muito bizarro. E a parte, assim, mais alta do filme que eu acho é quando ele tá tocando um órgão antigo, com a música do Sebastian Bach, que é a Toccata e Fugue, em D menor. Então, ficou, assim, muito sinistro. É muito sinistro. É aquela música que sempre tem nos filmes de terror. E é todo em preto e branco, o filme, com aquelas clássicas, aquele clássico som dos anos 30, assim, que dá um chiado. O final do filme eu achei meio triste e injusto ao mesmo tempo. Não vou contar o que acontece, mas eu achei, assim, que não precisava acontecer aquilo. E também, eu achei muito legal que tem uma hora, assim, que tem um culto, tá acontecendo o culto satânico do cara ali, e aí tem várias pessoas bizarras e ele vai sacrificar a Joan e aí acontecem outras coisas também. Então, realmente, assim, é um filme bem legal dessa época. Ele até tá num livro do 1001 Filmes pra Ver Antes de Morrer, bem interessante. E eu acho que vale a pena esse aqui, até pros que gostam, assim, de filmes antigos, mas nem tanto. Esse aqui vale a pena. Gato Preto. E então блок Paen? Como teachava? Aí, o que quero dizer? Quem tá aqui? Vem, claro.